Ou isso, ou há muito gente a dar piadas secas em casa. Já tens mais grilos, meu. Mais um. Mas qual é a tua cena? Tu adoras não dormir. Não, porque eu... Não estou no meu andar com os grilos. Quem é que é o coitado? Ninguém dorme no meu andar com os grilos. O meu irmão e minha cunhada dormem, mas... O lado bom disso é que se alguém aqui mandar uma piada... Tu depois tivesses posto tol que era mais fácil. Ligavas o posto tol que era perfeito, meu. Vou metê-lo aqui à beira. E quando alguém der uma piada seca, eu vou na gaiola e aquele começa a pitar. E agora era o momento certo. E ele fez, não é que está? E ele fez. Ele fez, não. E o que você quer dizer? E ele fez, mas... Foda-se finalmente, puta de pouco profissionalismo Não tem jeito nenhum este Nem nada Até me obrigas a vir para aqui ver fotos no Flickr É o mesmo Não é, não é um número, mudou o número Aí é 83, não é 88 Não é um puta de origem, não mudava Não mudava para direto sábado Caraca, já tem três O que é que se passa aqui? Ok FSA 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 Ah é que aconteceu? Usar abegu e desco preceu Go fish Que costa? O que é isso? Estão aqui O meu nome é isso Tu e você vai fazer um absurdo muito. Você tem uma porta que você vai fazer um barra? Ok, pode vir fã a facção Tu e você vai fazer um absurdo muito O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Oi, filho! O que é num número 1? Ah... Clangfish... O que é isso? Ah, eu meia-se num número 1 Eu meia-se num número 1 O que é isso? 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 Não, é impossível. Eu já vi que é impossível. Não, eu já fiz várias vezes. O que é isso? É uma merda. E aqui tem bruxas, não é? Não. Tem que ver, parece. O que é isso? 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 Tem uma porta lá em baixo. Exatamente, peixe. Se tu consegues sobreviver... O que é isso? Consegue emboar. Há vários creepers. Peixe, saem 4 creepers. Tens uma porta... E não abre a porta. Tens uma porta lá em baixo. Tens uma porta lá em baixo. Não te vou ver. Não. Não. A puta de ver. Abre a porta! Não há amigos, man. Não há amigos que seja uma merda. FUK! FUK! Caraca, finalmente, pô! Estava a ver que não! Estava a p*****. Não há peixe. Estás quase lá. Tá, mas o que eu devia abrir? A porta devia abrir. Não sei porquê que não estava a abrir. Ah, não sei. Ah, não é a fish. Você pode fazer isso. O que é isso, cara? O que? Ah, quem é que matou o villager? Não sei. Rei desmoldo. Olha lá, fish, tu consegues. É isso que vive, velho. Eu consegui sair uma vez. O Brian conseguiu sair uma vez. Uma vez. Mas era com o OP. Tanto peixe. Oi, peraí. Estou de volta. Oh, já já estás tarde. Tu entra. Exatamente. Vem aí, chegaste tarde. O que? Já estamos a ver o peixe em modo sobrevivência. Leeeeee. You mad, peixeitos. You mad? You mad, peixeitos. Noice ativares. Ch biilicio. Té porcênt. Basta três. Para você? Manda... Bem, eu não te chamo de... Basta. Não consegue sair, Peshit, o que é que se passa? Precisa de ajuda Precisa ajuda Ih, Rasquit Ih, Rasquit You mad, bro O melhor, o Branco quer dizer que consegue sair Yep, o Branco conseguiu, Peshit Coitado, Peshit Azio Peshit 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 É sério, Branco Peshit 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 Eu tenho a pasta toda ao bot, sabe? Pronto, mas eu tenho mesmo o backup dos fecheiros no meu PC. Foda-se a tua casa e a pacto essa merda toda. Gay da merda merda. Reminball, começar a fazer as coisas sozinho, pronto. E eu? Eu nem participei nisto, que é o que tem mais piada. O que tem mais piada foi mesmo tu matar.